Caracas TV, a notícia da hora, o Brasil e o mundo no ar. Rádio Toque Show, apresentação Tony Rocha. Rádio Toque Show. E seus produtos, a que você vende mais. Programa Vitrine Online, um canal feito pra você. Envie sua mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp. 11 9 72 67 92 89. E participe da nossa programação. Caracas TV, a notícia da hora, o Brasil e o mundo no ar.